Uma nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito quer multar pedestres e ciclistas que cometerem irregularidades como atravessar a rua quando houver uma passarela próxima. O DENATRAN já estabeleceu um prazo para cumprimento da medida. Só que o DETRAN Lagoas nem tão cedo deve começar a fiscalização. O diretor-presidente do órgão critica essa resolução. Segundo Antônio Carlos Gouveia, os estados não têm condições de fiscalizar porque não é oferecido uma estrutura adequada para quem anda a pé ou de bicicleta. Em muitas cidades faltam faixas de pedestre, passarelas, sinalização e ciclovias. Para cobrar é preciso melhorar as vias e em muitos locais isso não vem ocorrendo. Este é um dos destaques do JD e veja também. Ministério Público Estadual e Aliança Comercial identificam mais prédios abandonados no centro de Maceió e pedem providências. Um Cisal divulga a lista de aprovados no vestibular. Muita gente que havia sido chamada no resultado anulado ficou de fora do novo listão. E a Taça da Copa do Nordeste chega à capital alagoana e está pronta para receber visitas em um dos shoppings da cidade. Agora no Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. Após a operação que averigou denúncias de desova de corpos em prédios abandonados do centro de Maceió, o Ministério Público Estadual, junto com a Aliança Comercial, identificaram outros oito prédios abandonados na mesma região. Com esse levantamento, as instituições vão cobrar dos proprietários a responsabilidade sobre a manutenção do imóvel. Só no centro da cidade são dez prédios como este, completamente abandonados. A informação é da Aliança Comercial. Aos poucos são depredados, pichados, arruinados. Com o tempo, passam a ser alvo de bandidos e usuários de drogas. Os comerciantes estão revoltados e pedem providências. Há poucos anos atrás, esses prédios funcionavam. Pessoas, muitas pessoas iam trabalhar, no mínimo mil pessoas iam trabalhar nesses prédios. Hoje, essas pessoas não frequentam mais o centro da cidade. Além desses prédios se tornarem minis favela, porque quando eles estão abandonados, estão saqueados, o morador de rua passa a morar naquele prédio. E isso, para o comércio, é muito ruim, porque nós temos uma vizinhança que não nos interessa. Então, é ruim para a clientela, é ruim para o lojista, é ruim para todo mundo. De acordo com denúncias que chegaram ao Ministério Público Estadual, estes locais servem até de cemitérios clandestinos. Por isso, o MPE, em ação conjunta com outros órgãos, está realizando uma operação para apurar estas informações e tentar resolver o problema. Constatamos, através de denúncias, que efetivamente, nesses prédios, alguns deles estariam ocorrendo, inclusive, crimes de homicídios, tráfico, e alguns falam até em desovas, crimes praticados em outros cantos, e colocados cadáver lá dentro, isso envolvendo, como vítimas, moradores de rua. Esta antiga agência do INSS, conhecida como Monte Máquinas, na Rua Boa Vista, também está abandonada. Segundo informações dos ambulantes que trabalham próximo ao local, vigilantes fazem a segurança do prédio. Sempre tem vigilantes, senão pode alguém entrar e abandonar, né? Após o término da operação, o MPE vai enviar um relatório aos responsáveis pelos prédios. O objetivo é revitalizar para a nova ocupação ou interditar. Esses prédios serão lacrados de novo, serão todos tamponados, todos os muros que foram arrombados, e nós averiguaremos de quem a propriedade de cada desses prédios. Dependendo, se for prédio de órgãos federais, nós encaminharemos para o Ministério Público Federal, que é quem compete, para que eles tomem as providências que entender necessário. Nova resolução do Denatran vai multar pedestres e ciclistas que cometerem infrações no trânsito. Mas, de acordo com o Detran de Alagoas, mesmo com o prazo estabelecido pelo Denatran, o Estado ainda não tem previsão para iniciar a fiscalização. A cena é constante. Bastam alguns minutos para vários flagrantes. O pedestre atravessa a avenida do Val de Gosmonteiro, com os veículos se aproximando. Esse corre, fica no canteiro por alguns instantes, e atravessa também o outro lado da avenida. Os registros se multiplicam. Não é diferente com os ciclistas. Esse aguarda e atravessa o primeiro lado da via movimentada. Passa pelo canteiro e logo completa a travessia. Tudo isso ao lado da passarela. A orientação já existia desde 1997, no Código de Trânsito Brasileiro, que previa punições. Mas a regulamentação só ocorreu no ano passado. A partir de abril, pedestres e ciclistas que cometerem irregularidades no trânsito serão multados. A multa é de cerca de R$ 44,00 para pedestres e de R$ 130,00 para ciclistas. No caso do pedestre, o que vai ser considerado infração? Ele circular de forma perigosa na via, no meio da via. Ele não fazer uso da faixa de pedestre para fazer a sua travessia. Ele não utilizar as passarelas que são disponibilizadas em algumas vias. Já para o ciclista, o ciclista tem que estar atento quando fizer circulação em vias abertas à circulação. Não poderá circular na contramão, que infelizmente a gente observa muito nas ruas. Ele não poderá circular em calçadas e nem em passeio. A resolução 706 de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito prevê que pedestres e ciclistas devem ser autuados no momento da infração. O órgão fiscalizador deve anotar nome, identificação, endereço e CPF dos infratores. No caso dos ciclistas, marca e modelo da bicicleta também devem constar na notificação. O presidente do sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Alagoas avalia que a resolução é benéfica, do ponto de vista de maior disciplina para todos os componentes do trânsito. O trânsito é um teatro onde vários atores estão envolvidos e cada um tem que fazer a sua parte. Mas tanto o sindicato como o DETRAN de Alagoas, apesar de avaliarem o benefício, apontam problemas na aplicabilidade da lei em Maceió e em todo o Estado. Qual é o critério de um agente de trânsito que ao vislumbrar uma pessoa atravessando num ambiente que não tenha a ciclovia, numa bicicleta vai multar? Não há, porque infelizmente nesse país precisa-se ter uma cultura de primeiro o Estado preparar o ambiente para depois penalizar. A lei vem de uma forma extemporânea no sentido de prejudicar o cidadão. E nessa relação o cidadão sempre é o menos favorecido. O DETRAN não irá aplicar multas, mas coordena a comunicação entre o Departamento Nacional de Trânsito e os órgãos que irão fiscalizar a conduta dos pedestres e ciclistas. O diretor-presidente do órgão revela que para amenizar o impacto deve realizar uma análise. O DETRAN de Alagoas vai fazer um estudo, inclusive, para fazer neste levantamento o que é que se pode colocar para garantir aos ciclistas os espaços, para se garantir o motor ciclista dos espaços. fizeram uma aplicação que liga Maceió à Barra de São Miguel. Cadê o espaço do ciclista? Quantos ciclistas são ali mortos, vítimas de atropelamento? Então você multar aquele ciclista que ele está andando ali e como é? Vai negar ele o direito de viajar ou aquele que faz o exercício indo à Barra de São Miguel? Então tudo isso são conceitos extremamente relevantes para a aplicação de uma norma e de uma regra que possa gerar mudança de comportamento. E no trânsito, quando a gente fala em mudança de comportamento, é salvar vidas. É uma questão bem complicada, viu? Bem polêmica. E a novela do listão dos aprovados no vestibular da Uncisal parece que chegou ao fim. Na tarde de ontem, foi divulgada a lista oficial de aprovados. E para a surpresa de muitos candidatos, os nomes que constavam na primeira lista não estavam na segunda. Um grupo de estudantes que se sentiu lesado procurou o Ministério Público Estadual esta manhã. Na primeira lista, Dereck não havia sido aprovado. Justo ele que tinha se preparado tanto, estudando em casa e no cursinho. Me deu aquela sensação de que tinha algo errado, né? Então, a gente já começou, tanto eu quanto outras pessoas que não tinham passado também, começou já a suspeitar, achar estranho o resultado. Então, a gente já começou a pensar em um jeito de ver nossas notas, primeiramente, né? Para saber se realmente aquela lista estava certa. O estudante de 19 anos fez vestibular para Medicina. Na segunda lista, corrigida e divulgada ontem à tarde, a surpresa, primeiro colocado. Muita felicidade, né? Saber que o esforço foi, tanto o esforço do ano inteiro, quanto o esforço da semana que a gente passou lutando para conseguir essa lista. E ainda mais, sair em primeiro lugar foi emocionante. 27 dos alunos de Valder estão entre os 50 aprovados em Medicina na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a um Cisal. Esse é o resultado da segunda lista, porque na primeira nenhum foi aprovado. O que, para o professor de Química, foi muito estranho, já que acompanhou os estudantes durante o ano inteiro e conhece o desempenho de cada um. Eu estava com uma lista no bolso de 20 alunos, que eu tinha certeza que, pelo menos, uns 10 iam estar na lista. E nenhum dos 20 estava na lista. A gente também achou estranho, mas a gente ficou calado. A gente foi se comunicando e a gente foi achando que a lista estava errada. Foi quando a gente mobilizou no domingo, mobilizamos aqui 26 alunos. Nós entramos com a ação que nem precisou ser validada, porque na segunda-feira a OCP cancelou a lista, fez a correção devida e, graças a Deus, a justiça e o que é certo foi feito. Em contrapartida, quem teve o nome divulgado na primeira lista e não na segunda está insatisfeito. Gabriela estava na 22ª colocação em Medicina, mas na lista de ontem não constava o nome dela. Uma frustração. Todo mundo já estava indo fazer a matrícula, eu mesmo fui fazer a matrícula, eu cheguei lá às 8h30. Às 8h20, eles falaram que encerrou a matrícula. Foi o maior constrangimento, porque do nada falou, anulou. Hoje pela manhã, um grupo de estudantes se reuniu em frente à sede do Ministério Público Estadual, no bairro do Poço, em Maceió, para reivindicar esse novo resultado. Uma comissão de seis jovens foi atendida no local. Eles querem vagas na universidade. Na primeira lista, eu saí em primeiro lugar. Já na segunda, fiquei em 36º. Daí, queremos que seja aparente o cálculo, para a gente poder ter a certeza que a primeira e a segunda lista, ou uma ou outra está certa, ou qual é a que está errada. Porque não temos como confiar depois de tantos absurdos que ocorreu. A Uncisal informou que as matrículas que chegaram a ser efetuadas antes do cancelamento do resultado serão anuladas. As novas matrículas devem ser realizadas no período de 29 de janeiro a 1 de fevereiro. A Uncisal lamenta e se solidariza com a dor dessas pessoas, sabendo que muitas delas estão realmente muito fragilizadas. Mas, infelizmente, a Uncisal não tem como aceitar mais alunos do que está posto pelo Ministério da Educação. Que situação, hein? A seguir, Taça da Copa do Nordeste está em Maceió. Volto já.